O que é a TV Alerje? Paulo Ramos e com o convidado, o piloto civil e vice-presidente da Associação dos Pilotos da Varig, Marcelo Duarte, a respeito da situação da crise aérea. Que bom recebê-los aqui no programa, é um prazer mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Marcelo, você já trabalhou em quantas empresas? Trabalhei muitos anos na Varig, a única empresa no Brasil que eu trabalhei. Antes disso, eu tinha trabalhado na Força Aérea como piloto militar. Ah, sim, sim. Minha vida toda foi na Varig, depois saí do país, um período, e estou de volta. Na luta? Na luta. Deputado, os apagões aéreos vividos em todo o país, em novembro, em dezembro de 2006, se não me falha a memória, quando houve cancelamentos de voos, atrasos nos embarques, de até horas, horas e horas, isso aí, há uma possibilidade de retornar, deputado? É, a crise do setor aéreo brasileiro, ela está ligada umbilicalmente à questão da Varig. Primeiro é preciso repetir, reiterar a importância da Varig. A Varig, a principal maior empresa de aviação civil brasileira. A Varig era a representação do Brasil, da bandeira nacional, nos aeroportos e nos ares do mundo. A Varig, todos diziam, era talvez, era considerada a principal embaixada brasileira. Verdade. Muitos brasileiros no exterior procuravam a Varig, os escritórios da Varig, quando enfrentavam dificuldades. A Varig era uma empresa estratégica, guardando uma vinculação com a soberania nacional. A Varig também gerava milhares de empregos diretos e muitos outros milhares de empregos indiretos. O que fizeram com a Varig pode ser caracterizado como um crime de lesa à pátria, tal o prejuízo para a soberania nacional. Hoje estamos convencidos, depois de tudo que investigamos, que houve um planejamento para que a Varig fosse praticamente extinta. Porque depois de passar por algumas mãos, depois de ser esquartejada, dividida em três, a unidade produtiva, quando foi vendida, a compra foi só da marca. Compraram só o nome Varig. Como não tem a mesma responsabilidade, como eles não têm o mesmo preparo, como eles não têm os mesmos compromissos, os objetivos, a Varig agora está aí. Comprada pela Gol e a Gol não dispõe da experiência para manter o nome. Então, é uma situação lamentável, especialmente também para o próprio estado do Rio de Janeiro. Porque a crise no aeroporto, o principal, o maior aeroporto do Brasil, que é aqui, o nosso Tom Jobim, no Galeão, com o Terminal 1 e o Terminal 2, vivendo uma situação quase que de abandono. Ah, porque estava entregue a Varig, aquele terminal. Porque a Varig também dinamizava. E sendo o Rio de Janeiro a principal porta de entrada de turistas no Brasil, quer dizer, com o aniquilamento da Varig, a situação do turismo no estado, retirando até a dengue. A crise da Varig, a crise do setor aéreo, causa problemas maiores ao Rio de Janeiro em relação ao turismo, do que é a má imagem do estado em relação à dengue. A respeito de falecimentos em relação à dengue, como o senhor falou, até suicídios foram desencadeados por causa dessa crise da Varig. Marcelo, que companheiro, os companheiros da Varig, perderam os empregos, muitos foram para o exterior, alguns estão trabalhando no Brasil, uma espécie de precarização, um salário muito menor, os que foram para fora deixando a família e os aposentados, os aposentados perdendo a complementação da pensão. Tem muito tempo na Índia, né? Na Índia. Na Índia. Ele ficou um tempo na China. Pagaram para o fundo de pensão a vida inteira. E depois, no momento em que realizariam a compensação por tudo que contribuíram, os irresponsáveis, quando falo irresponsáveis, inclusive ligados ao governo. Irresponsáveis ligados ao governo federal. Houve um plano para levar a Varig à situação a que ela foi levada. Agora, na sua visão, Marcelo, quais são as causas do caos aéreo em que o país mergulhou? Na verdade, o caos aéreo está diretamente ligado à ausência do Estado na regulação do setor. Sim. Temos que entender isso aqui, que a aviação comercial é uma concessão pública. Esse tem que ser o primeiro entendimento. Então, o Estado tem responsabilidade, ou seja, de executar a tarefa, ou de delegar, mas no mínimo fiscalizar a situação. Ela está intimamente ligada quando o Estado se afasta, achando que o mercado se regularia somente. Ora, seria uma sandice imaginar que o mercado pudesse regular alguma coisa estratégica. O país, em dimensões continentais que nem tem o Brasil, com deficiências de transportes terrestres e marítimos, onde a aviação exercia um fator e exerce de integração nacional, desenvolvimento socioeconômico regional, o Estado abandonar isso e achar que o mercado vai regular o início da crise se dá aí. A população não percebeu esse desmonte na indústria da aviação no Brasil. E muitos atribuíam a chamada crise aérea naquele acidente com o avião da Gol e do Legacy. Sim, é isso mesmo. E depois com o Datan. Estes já foram consequências do desmonte que vem havendo na aviação. E nós já vínhamos alertando isso há muito tempo, que nós iríamos passar pela maior crise. E esta crise, na minha opinião, não se encerrou. Ainda tem muita coisa para acontecer, porque está latente os diversos perigos. Os perigos estão aí latentes. Da mesma forma, o país está perdendo em capitalização de divisas. Para a nossa balança comercial, a Varg equalizava essa balança, trazia dinheiro. Hoje nós temos uma balança comercial ainda com superávit, mas está diminuindo. A Varg trazia divisas para essa balança, hoje não traz. As rotas para o exterior, as quais o Brasil tinha liderança, hoje são feitas pelas empresas internacionais. E nós estamos perdendo as rotas domésticas. Basta entender que nós já tivemos mais de 300 cidades atendidas no país pelo transporte aéreo regular. Hoje nós não temos mais do que 150. É isso, o público não sabe. É isso aí. Então não houve um crescimento, como acha que nós estamos diminuindo. Houve uma concentração em determinadas rotas mais rentáveis, essa do interesse do mercado. E o país perdeu como um todo. Infelizmente. Bem, vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Fique com a gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto